Música Afinal, o que querem as mulheres? Foi este o tema da semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher na Unicamp. Os eventos prestigiaram as funcionárias com atividades sobre saúde e bem-estar. A palestra de abertura contou com a presença da psicanalista Regina Navarro Lins, que abordou estudos sobre gênero, conquistas e desafios. Para a gente entender essa opressão que a mulher viveu e ainda vive em muitos lugares e até aqui no Brasil também. Então, eu vou tratar do amor, da evolução da mulher, de como ela foi conquistando os seus direitos, do quanto ela foi oprimida, de quanto ela sofreu e como é importante continuar essa luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Segundo o chefe de gabinete da reitoria, é prioridade da Unicamp promover esse tipo de debate. Considerando a missão da universidade, que é a de promover debates, aprofundar estudos nas diferentes áreas do conhecimento, nada mais justo que nós também tenhamos o cuidado e a atenção institucional e os grupos de trabalho cuidando de um tema tão importante como é o papel da mulher, não só no mundo contemporâneo, mas também em toda a sua história de produção. Neste painel, cada mulher teve a oportunidade de manifestar as desigualdades que ainda sofrem todos os dias. Para Lisandre, essa discussão é fundamental. A gente tem sempre que estar pensando a respeito do que querem as mulheres e a gente fica fazendo uma reflexão o tempo todo do que a gente realmente quer, o que a gente espera para as nossas vidas. E foram as próprias mulheres que organizaram o evento. Bom, o evento já está na tradição aqui na Unicamp e ele foi pensado só por mulheres, mulheres que integram o GGBS, a DGRH e o SECOM. A proposta foi toda desse grupo de mulheres. O último dia de atividades foi ao ar livre. Depois de uma caminhada na Praça da Paz e um banquete de frutas, as mulheres ganharam brindes e puderam aprender mais sobre saúde preventiva. O que vale é ressaltar a importância de se destacar para as pessoas a relevância, a importância para a saúde, para a qualidade de vida das pessoas, de movimentar-se. A enfermeira Ana Márcia ressalta a importância da mulher aprender a fazer o autoexame de mama. É uma orientação que a gente visa a prevenção do câncer de mama. E a gente, com esse modelo, as mulheres têm a oportunidade de apalpar tanto o tecido benigno, passando pelo pré-menstrual, um nódulo benigno e um nódulo com características de maligno para elas se autopalpar e conseguir melhor se orientar com relação ao câncer de mama. Além de receber orientação, as funcionárias aproveitaram o dia para sair da rotina. A Unicamp é muito grande, muitas pessoas, várias mulheres, então um encontro desse é muito bom para a gente, para a gente se encontrar, distrair, e se descontrair também, e gostei muito. E Lisandre concluiu, mais importante do que aproveitar o dia é refletir o que essa data significa. A gente fica fazendo uma reflexão o tempo todo do que a gente realmente quer, o que a gente espera para as nossas vidas. E eu me perguntei de manhã, eu sei algumas coisas que eu quero, mas principalmente eu sei o que eu não quero para a minha vida. E isso acho que já é um avanço. Quando você sabe o que você não quer, você começa a definir o que você quer, o que você pretende buscar. E aí O que você quer, você quer, você quer, E aí Legenda Adriana Zanotto